Música O Centro de Ciências Jurídicas da UFPB oferece um dos 10 melhores cursos de direito do Brasil. É o que diz o ranking da Fundação Getúlio Vargas, que avalia o desempenho das instituições de ensino superior no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Esse resultado não é um fato isolado, nós temos tido seguidamente, quando era o exame setorial, agora depois que o exame foi uniformizado, nós temos tido desempenhos excelentes, sempre dentro da, pelo menos na média dos três últimos exames, nós estamos sempre dentro do ranking dos 10 primeiros. A graduação em direito da UFPB obteve um índice de 65% de aprovação nos exames realizados no ano passado. O resultado leva em consideração a soma do desempenho dos alunos do Campus 1, em João Pessoa, e da unidade em Santa Rita. Na Paraíba, esse resultado foi ainda mais expressivo. O curso de direito da UFPB é considerado o melhor do Estado. Já no Nordeste, a instituição ocupa o quarto lugar em número de aprovações. Isso é o resultado do trabalho que é feito pelos próprios alunos, nós recebemos alunos com excelente qualidade, e por nossos professores. O estudante Arthur Richardson está no último semestre do curso e foi um dos aprovados no exame. Para ele, a qualidade no ensino e a dedicação dos professores foram fundamentais para o alto índice de aprovação. Desde o início do curso, desde o primeiro período, desde a formação humanística, vinham cobrando intensivamente para cada aluno, incentivando a cada aluno a estudar. Isso é de importância imensa. Apoio